Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês o meu domingo, um vlog do meu domingo Tô pronta, como vocês podem ver, ó, nesse exato momento aqui pra sair pra trabalhar Vou levar vocês comigo, tá? Já acordei, já tomei café da manhã, já me arrumei, arrumei minha bolsa Hoje eu tô indo pro lugar um pouquinho distante, o cabelo de hoje é uma progressiva Quero compartilhar com vocês o antes e o depois Quando eu retornar eu vou estar compartilhando o que eu vou fazer no domingo, o almoço e tudo mais, tá bom? Então se você é novo ou nova aqui no canal, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações e também me acompanha no meu Instagram Que eu deixo passando aqui na tela e o link tá sempre na descrição de todos os meus vídeos, tá? Então é isso, vamos lá pra mais um vídeo Gente, já tô pronta, tô aqui no quarto atrás onde eu gosto de fazer produção pra vocês, que é mais silencioso Bom, hoje eu vou com essa blusa aqui, não vou com minha farda, mas eu vou tirar essa blusinha aqui que eu ganhei Eu ganhei duas assim nesse estilo parecida, então eu vou tirar pra tá fazendo de farda Aí coloquei essa saia preta, que é a que eu gosto mais pra ir trabalhar Tem esse povo dentro, chinelinho no pé e é isso, meu esposo vai me levar agora Ele já tá ali com a moto me aguardando Vou pegar a bolsa e a gente vai, a cliente também já tá me aguardando Esse cabelo de hoje eu tenho que chegar lá cedinho, por isso que eu tô saindo agora de sete Eu tenho que chegar lá em sete e meia Porque de uma hora a pessoa tem compromisso, então eu tenho que finalizar antes, né? E o cabelo, a progressiva demora muito, o processo tá progressiva Pra ficar bem perfeito, bem, e eu sou muito detalhista, minha gente, aí pronto Aqui eu demoro mais um pouquinho fazendo, porque eu gosto de deixar perfeito mesmo Eu gosto que a pessoa pague, e pague valendo, assim, pague valendo a pena no trabalho, né? Então é isso, vamos lá, não vou falar mais não, bora lá pro vídeo Oi gente, hoje eu venho indicar aqui pra vocês um canal maravilhoso Que é o canal Projeto Nosso Lar, por Carolina Ferreira Gente, que canal top, maratonei muito Vocês vão amar, eu vou deixar aqui passando do lado pra vocês acompanharem, ó Lá ela traz, minha gente, vídeos variados, mas entre eles Que é muito importante os vídeos que ela aborda lá Ela traz ensinando pra vocês aí, na área da confeitaria, dos doces Então ela dá muita dica, né? Pra quem trabalha nessa área Com cada bolo lindo, minha gente, de festa Que eu fiquei aqui apaixonada Ela também traz vlogs, traz várias receitas Almoço de domingo Compras para casa, compras para o lar Ela aborda também lá no canal, que é top demais Ela também traz um pouco, gente, lá pra vocês Pra tá incentivando também muitas mulheres que tá aí nessa jornada, né? Que é sobre reeducação alimentar Então lá ela mostra a alimentação dela Perca de peso Gente, o canal é recheado, o canal é top Ela é uma linda Um amor de pessoa É aquele canal que quando você entra, você se sente acolhido Você assiste um vídeo e vai, 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 vai Quando você ver assistir todos os vídeos do canal Então eu quero muito fazer essa indicação hoje pra vocês Gostaria muito que vocês se inscrevessem lá Tá bom? Deixa o comentário Comenta que foi por mim Lembrando pra vocês que vocês estão ajudando As pessoas que eu tô divulgando E tão me ajudando também Então vai lá Esse canal é um canal muito especial Um canal muito bom Eu gostei muito Tô indicando aqui pra vocês de coração Tá bom? Então não se esquece Eu vou deixar o link do canal dela Aqui na descrição do vídeo Vocês clicando no link Vocês vai direto pra lá Tá bom? Se inscrevam muito, gente Vamos ajudar ela a bater os mil inscritos lá E vocês vão amar o canal Porque ela é uma pessoa muito legal Gente boa demais Vocês vão amar É isso E lá vamos nós, gente Olha só que dia de sol delicioso tá hoje Ó Tô aqui já com a bolsa nas costas Capacete na mão Tô com a chave porque eu tava fechando ali Ó E o marido já tá Já desceu, né? Tá me aguardando A BR atrás de mim É isso Vamos lá, minha gente Trabalhar pra glória do Senhor Bem cedinho, né? É... Que nem eu já disse a vocês Como ela tem compromisso É por isso que eu tô indo cedo assim E é bom que eu tô à tarde livre, né? Quando eu chegar à tarde Tem muita coisa pra me fazer Bora lá Paramos aqui no posto de gasolina, minha gente Ó Pra abastecer Mas já tamo indo O marido tá ali abastecendo E a gente já vai Já tá indo Ó O marido tá ali abastecendo Every high, every night with you You and me so clueless We were just broken, shattered Singing along to nothing matters Stray around like night time rumors We were in too deep And you wore our sweaters Thinking we'll be young forever Se inscreva no canal. Gente, acabei de chegar. Minha gente, que calor, viu? Ai, meu Deus. Eu tô aqui na moto. O meu deveria de sentar e derrubar a moto. Mas, enfim, deixa eu dizer a vocês. Finalizei o cabelo da cliente. Era 11 horas. Essa cliente hoje, gente, é um amor. Todas as minhas clientes é um amor de pessoa. Elas são maravilhosas. São mais que clientes pra mim, as meninas. E o cabelo de Deus ficou lindo. Vocês viram, foi uma progressiva. Ficou top, show de bola. Daí cheguei. Agora é 11, meio-dia e meia. Eu saí de lá, era meio-dia. Terminei umas 11, meio o cabelo dela, por aí. Aí saí meio-dia e agora é uma meio-dia e meia. Eu vou fazer um algo ali, alguma coisinha pra gente almoçar. Vou compartilhar com vocês. Eu tirei uma carne quando eu fui trabalhar de manhã. Aí eu não sei se faço ela na cozida, se ela fica boa pra fazer assada. Frita, né? Assim, na frigideira. Vou ver. Vou pensar no que vou fazer e compartilho com vocês. E hoje também eu tenho que editar um vídeo, porque eu quero postar um vídeo hoje. Aí eu vou ver se eu edito. Hoje é domingo, mas eu tô querendo postar um vídeo. Vou ver se eu edito também agora na parte da tarde. À noite tem culto, como você já sabe, já é minha rotina. Né? Pra igreja tem um culto hoje à noite, que é culto da família. E é isso. Passei ali na venda também agora, quando eu cheguei. Comprei um refrigerante e agora eu tô aqui. Né? Olha, hoje o dia tá ótimo de sol. Um sol muito forte. Tá bom pra uma piscina, pra uma praia. Mas enfim, não vai rolar isso hoje por aqui não, viu? Vou fazer um almocinho mesmo e hoje vou tentar descansar um pouquinho e coisar o vídeo. É isso, minha gente. Vou ver se eu tiro também essa roupa, que eu tô morrendo de calor. É isso. Gente, eu resolvi fazer essa carne aqui, ó. Essa carne aqui é alcatrinha. Aí eu cortei ela nos pedaços assim, ó. E eu vou tá fazendo ela na pressão, pra ficar bem molinho, pra ser mais rápido e mais prático. Aí cortei aqui alguns temperos que eu vou passar no meu processador, pra refogar. Tá? E vou fazer ela cozida na planada de pressão, com arroz e refrigerante. É isso, o almoço de hoje. Já é quase uma hora, eu tô com um pouquinho de pressa. E também já tô com fome, né? Aí eu não quero demorar muito no almoço, não. Tá? Então eu vou fazer aqui. E aí... E aí 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 Música Gente, olha só nosso almoço de hoje. Acabei de mostrar com detalhes pra vocês. Montei uma mesinha, ó. Hoje eu usei esse suplá que eu tenho de crochê, né? Preto. Aí eu usei esse prato que fazia um tempo que eu não tinha usado ele. Guardanapo, né? De tecido. Porta guardanapo de flores. Gafo, faca, taça. Aí do outro lado eu fiz da mesma forma lá. Tá? Aí aqui tá a nossa carne. Olha só, gente. Carne de panela. Não mostrei o passo a passo pra vocês, mas eu fiz bem parecido com aquela que eu fiz o chambaril, tá? Ó, que delícia a nossa carne de panela. Fiz uma saladinha aqui. Alface, tomate, pepino, cebolinha. Aquele molho ali tem um pouquinho de óleo, mostarda, sal e limão, tá? Aí no lugar do óleo vocês colocam azeite. Como eu não tenho, eu botei um pouquinho de óleo. Vindo pra cá eu fiz esse arrozinho, ó. Delicioso. Refoguei cebola, alho. Coloquei. E aqui eu coloquei o nosso refrigerante aqui pra não servir na garrafa mesmo. Eu coloquei aqui, ó. Na nossa jarrinha. E olha o molho. Ó, pra colocar na salada. Olha que maravilha. Coloquei mostarda pra diferenciar um pouquinho no molho. Mostarda é muito bom no molho de salada, viu, minha gente? Que tá a dica aí pra vocês. É muito gostoso. E essa salada montei assim, desse jeito. Coloquei esse arranjo que vocês viram aí no vídeo anterior que eu fiz. Aqui no meio pra dar um charmezinho. E tá pronto o nosso almoço de domingo. Agora a gente vai almoçar. O que é que vocês acharam? Comenta pra mim se vocês gostou, tá? Eu amo quando vocês comentam. Porque eu amo responder vocês de volta. Ó, que delícia. Rapidinho eu fiz isso aqui, viu, minha gente? Rapidinho mesmo. Agora já é duas horas. Aí a gente vai tá almoçando. Gente, tô eu aqui atrás. Eu e o esposo tá ali trabalhando na bancada. Mostrei até um pedacinho pra vocês ele cortando a peça. Só que eu não vou mostrar aqui em vídeo. Porque vocês sabem que vai sair um vídeo à parte só sobre isso. Mas eu vou dar um spoiler pra vocês aqui. Ó. Tá vendo ele ali? Daí, minha gente, eu tô aqui trabalhando no vídeo de hoje. O vídeo ficou longo. Editei, fiz capa e tudo mais. Aí agora eu tô esperando converter pra eu colocar pra subir pro YouTube, né? Aí deixa eu dizer pra vocês. Agora é 5h40. Eu acho que já é 6h. Eu não sei se eu vou pra igreja hoje. Eu tô me sentindo muito cansada. Eu tô com vontade de não ir hoje pra o culto. É muito difícil faltar culto. Muito, muito difícil. Mas eu acho que eu não vou. Hoje é domingo e é culto da família. Mas eu acho que eu não vou. Tô cansada. Ainda tem louça aqui, ó. Tô ao almoço. Tem louça lá na pia pra me lavar. Se decorou, eu já lavo hoje. Se não, vai ficar pra amanhã. Aí eu acho que eu vou ficar em casa descansando um pouquinho. Meu marido também tá ali fazendo algumas... Alguns cortes, alguns encaixes da bancada. Aí eu tô gravando vídeo à parte, né? Como eu já disse a vocês. Aí não é pelo vídeo e não é também pro louça, tá? Que tudo isso fica. E eu sempre vou adorar o Senhor. Não é por isso. É porque eu tô me sentindo cansada mesmo. Não tô com vontade de ir hoje. Mas se eu for mais tarde mais, eu digo a vocês. Eu vou voltar aqui pra... Pra trabalhar no vídeo. Pra ele ficar logo certinho pra vocês. Porque tem que sair de 6h45, né? E já é quase 6h. Então, deixa eu ir. Depois eu volto com vocês, tá? No dia seguinte... Oi, gente. Bom dia, cara amassada da pessoa que acabou de levantar. Bom dia, minha gente. Estamos na segunda-feira. Ontem não gravei mais pra vocês. Nem mostrei janta, nem nada, né? A gente jantou em amizinho. Com aquela carne guisada que eu mostrei no almoço. Nossa, tava uma delícia. Daí, depois a gente foi dormir. Eu fiquei assistindo. Esperei meu momento. Fui orar e fui dormir. Aí agora já levantei. O esposo já saiu pra trabalhar. Eu já levantei, já orei. Eu tava aqui respondendo... Umas coisas aqui no celular. E agora eu vim aqui atrás abrir a porta. Vimitar meus meninos pra passear um pouquinho. Porque eles ficam na parte de dentro, né? À noite a gente não deixa eles aqui fora. E eles ficam lá dentro. Aí tão aqui meus meninos. Eu digo menino, mas é um menino e uma menina. Vocês sabem, né? Pra eles andarem um pouquinho. Fazer xixi. Tudo mais aqui atrás. Fazer as necessidades deles. E deixa eu dizer um algo a vocês. Muito especial. Muito especial. Não tava previsto pra eu mostrar nesse vídeo. Eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas eu vou compartilhar nesse vídeo. Que é o que, minha gente? O conserto da minha máquina. Vocês assistiram aí o vídeo no qual eu postei. Contando que a minha inscrita linda, a Val, né? Que ela mora lá nos Estados Unidos. Ela se ofereceu pra me ajudar com o conserto da minha máquina. No vídeo eu mostrei o homem vindo aqui fazer o orçamento. Eles vieram, fez o orçamento. Falou o valor. Aí eu falei pra ela. Num dia. No outro dia pela manhã. Não sei se foi pela manhã, pela tarde. Mas no outro dia. Ela já fez o depósito do valor pra mim. Quando ela fez no sábado, né? No caso ela fez sábado. Aí quando foi ontem. Ontem inclusive eu conversei muito com ela ontem à noite. Muito, muito, muito. A gente conversou muito. Ela me contando como é lá nos Estados Unidos. Como é as coisas lá. Como foi quando ela chegou. O que ela faz lá. Nossa, é maravilhoso. Minha gente. Ela é uma pessoa abençoada de Deus, sabe? A gente tá construindo uma amizade. Eu louvo a Deus por isso. Porque Deus tem botado pessoas abençoadas na minha vida. Daí, gente. Ela mandou no sábado. Aí quando foi agora de manhã. Que eu acordei na segunda. Constou aqui no meu banco que caiu o dinheiro que ela mandou pra mim. Então eu já liguei pro homem da máquina. Que eu tô com um monte de roupa ali. Eu tô lavando as mãos. Na mão aos pouquinhos, né? Mas eu nem quis esperar. Já liguei pro homem. Em 11 horas. Ele vai vir buscar. Porque ele tem a loja. Ele com o pai. Aí o pai dele saiu. Só retorna de 11. É o horário que ele vai poder deixar a loja só. E vir buscar a máquina. Ele vai vir buscar a máquina. E vai levar pra consertar. E ele falou que amanhã mesmo. Já me devolve a máquina. E amanhã quando ele vir devolver. Que eu faço o pagamento. Então, minha gente. Eu tô tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Eu vou tentar gravar um pouquinho. Quando eles virem pegar a máquina. Porque da outra vez. No outro vídeo. Eu fiquei com um pouquinho de vergonha. Porque o rapaz ficou olhando. Mas dessa vez. Mesmo que ele ficar olhando. Eu vou gravar. Porque eu preciso mostrar pra vocês. Né? E quando a máquina chegar. É nova, né? Porque vai vir com peças novas. Vai vir com a tampa. E tudo mais. Eu também vou mostrar a vocês. Então, eu tô tão feliz. Tô feliz. Já queria logo agora amanhã cedo. Compartilhar essa notícia com vocês. Agora eu vou tomar um cafezinho da manhã. Só um cafezinho preto mesmo. De uma torradinha. E vou ler meu devocional. Depois que eu ler meu devocional. Minha gente. Eu vou começar a editar vídeo. Que hoje é segunda-feira. É dia de eu editar vídeo. Eu tenho que editar pelo menos três vídeos hoje. À tarde eu tenho que ensaiar. Que é ensaiar um louvor. Que à noite eu tenho um ensaio. Né? Na igreja. Então, hoje na segunda é o dia que eu tiro pra isso. Aí eu vou ficar editando o vídeo. E aguardando o homem chegar. Quando ele chegar. Aí eu mostro a vocês. Mas agora eu vou botar uma aguinha aqui nas minhas plantinhas. E passar um cafezinho. Bora lá. Vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Esse conceito dessa máquina. Porque eu não achei que o valor ia cair agora. Porque ela mandou lá dos Estados Unidos, né? Eu achei que ia demorar. Que ia cair lá pra quarta-feira. Quinta-feira. Mas caiu hoje na segunda. Então, se caiu hoje. Eu vou mandar o homem vir arrumar logo. Porque eu quero lavar minhas roupas, né? Minha gente. Pra glória do Senhor. Então, eu vou estender esse vídeo até amanhã. Porque ainda nesse vídeo eu quero mostrar a vocês quando ela chegar prontinha. Minha gente. E aí, gente, voltei com vocês aqui em outro dia Hoje é terça-feira Ontem, né, o pessoal da Máquina veio buscar a Máquina Na segunda, é... Ontem foi mais ou menos que horas que eles vieram Às 11 E hoje eles trouxeram a Máquina, passaram um dia, né, consertando Agora é 11 horas, terça-feira E eles acabaram de trazer a Máquina Vocês viram aí Vou virar a câmera pra mostrar rapidinho pra vocês Graças a Deus, pra honra e pra glória do Senhor Jesus Tá consertada Agora eu vou fazer, né, um testezinho Vou lavar minhas roupas, porque roupa é o que não falta ali Minha gente, tem um monte de roupa E é isso, tô muito feliz Mais uma vez eu quero agradecer a Val Val, muito obrigada, muito, 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 muito obrigada Do fundo do meu coração Só Deus sabe, né, o quanto você me ajudou Né, e eu tô muito feliz Meu esposo também ficou muito feliz Que Deus abençoe poderosamente sua vida Sua família aí, né E vai dar tudo certo em nome de Jesus Tô sempre orando por você Tá bom? E minha gente, o conserto da Máquina ficou por 450 reais Eu não falei no outro vídeo, mas vou falar nesse 450 reais É... e tudo mais Aí eles trouxeram a notinha Né, com a garantia da placa Porque foi a placa que queimou Eles trocaram o pé, os pés da Máquina Porque a Máquina não tinha pé, eles colocaram o pezinho E a tampa Da Máquina, né, eles fizeram um orçamento Com tudo isso, menos os pés Os pés eles decidiram botar depois Aí é isso, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês, ó Olha ela aí, gente, ó Olha ela aí Pra graça do Senhor Jesus Aí o homem colocou ela na energia Na tomada ali Pra me mostrar, ó, colocaram os pezinho Tá vendo o que? Ela não tinha os pés, ela ficava no chão Quando eu bati a roupa Ela fazia muito barulho, pelo fato de Quando tava centrifugando, né Ficava batendo no chão Aí, ó Colocaram a tampa Tá vendo? Olha ela aí, minha máquina Deram uma geralzinha, uma limpadinha nela Graças a Deus Ficou ótima, né, gente? Então, eu vou orar ao Senhor agora Que Funcione sempre Que nem tão cedo a gente venha ter problemas Né? Ele falou que aqui A placa onde trocou Que foi essa placa aqui, ó Nessa parte de dentro da máquina Tem a garantia Ele se anota, né? Vou dizer pra vocês Ele tem a garantia E agora a tampa não tem garantia Tá? A tampa não tem garantia Nem pé, nem nada, né? Mas, ó Que maravilha Nossa, como eu tô feliz Vocês não tem noção De como eu tô feliz Ele ligou aqui É por isso que tá com água Deixa eu ligar pra mostrar pra vocês Ela funcionando Não vou lavar roupa nesse vídeo Porque esse vídeo já tá longo Tá? Eu só estendi ele Porque eu queria mostrar a máquina É... Consertada pra vocês Ó Que top E ele disse que a minha máquina Ela... É... O sistema que fizeram nela É pra ela lavar Tanto ela tendo tampa Tanto ela não tendo tampa Então, né? Mas só que eu não vou lavar com ela aberta Pra não forçar E quebrar, né, minha gente? De novo Olha lá funcionando, minha gente Ó Que maravilha Então, nossa Eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Eu vou desligar Porque só foi pra mostrar a vocês Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui Com mais um vídeo Espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal Tá bom? Ativa o sininho das notificações Não se esqueçam, gente Não se esqueçam Me ajudem aí Com a parceria nova aqui do canal Que eu tô muito, muito feliz Então me ajuda Vai lá, se cadastra Faz as suas compras online Usa o nosso link de cadastro, tá? Que é muito maravilhoso Muita loja top Vocês vão amar Então é isso Um beijo Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau